Vamos lá! Gastei tudo em fantasia, era tudo o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim, mas chegou Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim, mas chegou O carnaval, chegou o meu carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentira A padrocha que eu tanto amei Chegou no carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentira A padrocha que eu tanto amei E a escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria ver Mas chegou o carnaval Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentira Não pensei que mentira A padrocha que eu tanto amei A padrocha que eu tanto amei Não pensei que eu tanto amei Não pensei que mentira A padrocha que eu tanto amei Eu estou fazendo E eu fazendo E uma aplausos de todos Muito obrigado Obrigada.